Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o DGS Tutoriais e Dicas E nesse vídeo vou estar mostrando como conectar um HD externo no celular Então já peço que deixe seu like no vídeo para fortalecer o canal E se você não é inscrito no canal, inscreve aí e seja bem vindo Bom, para conectar um HD externo no celular é bem fácil e simples Vou estar conectando um HD externo de 80 GB em um celular com sistema Android Mas para isso terá que ter um adaptador OTG E o celular também tem que ter a tecnologia OTG Esse é o adaptador OTG E você encontra para comprar em lojas de informática e em sites como o Mercado Livre E seu preço custa de R$ 1,50 a R$ 10 Com o adaptador OTG em mãos, conecte o mesmo no plug do HD E em seguida, conecte na entrada micro USB do celular Veja que o LED que indica que o HD está conectado acendeu Dependendo de quantos GB seu HD tiver O celular pode demorar alguns minutos para reconhecer o HD Após o celular reconhecer o HD, só abrir o gerenciador de arquivos Seu HD externo vai aparecer como USB no seu celular, veja Você vai poder reproduzir seus arquivos de fotos, vídeos e músicas do HD externo no celular Confere um pouco aí no vídeo Tchau, tchau, tchau Também transfere arquivos do celular para o HD E do HD para o celular Bom pessoal, o vídeo te ajudou? Se sim, peço que deixe seu like no vídeo Vou ficando por aqui Forte abraço, fui!